Sabe que me quer Agora eu cansei Vou pegar seu celular e ligar de uma vez Me passa o celular e eu vou te ligar Pode ter certeza, vou chamar pra namorar Me diga que vai sim, você só quer a mim Achei que era mais um, mas eu vim foi pra ficar Vai, me passa o celular e eu vou te ligar Pode ter certeza, vou chamar pra namorar Me diga que vai sim, você só quer a mim Achei que era mais um, mas eu vim foi pra ficar Sabe que me quer e sabe que eu te quero Sim, faz de difícil, mas no fundo tá doidinha Se eu chego em você, não tá nem aí É só falar um oi que já manda eu sair Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Nunca em minha vida passei tanto sufoco Só faz esperar, agora eu cansei Vou pegar seu celular e ligar de uma vez Me passa o celular e eu vou te ligar Pode ter certeza, vou chamar pra namorar Me diga que vai sim, você só quer a mim Achou que era mais um, mas eu vim foi pra ficar Vai, me passa o celular e eu vou te ligar Pode ter certeza, vou chamar pra namorar Me diga que vai sim, você só quer a mim Achei que era mais um, mas eu vim foi pra ficar Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Me passa o celular, que eu vou te ligar Pode ter certeza, eu vou chamar pra namorar Me diga que vai sim, você só quer a mim Achou que era mais um, mas eu vim foi pra ficar Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco Eu tô ficando mal, eu tô ficando louco